Bolsa Família de abril começa a ser pago nesta sexta-feira dia 14. Bom, o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás de abril começa a ser pago nesta sexta-feira dia 14, assim como em março também será pago o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O valor mínimo ser pago é de R$ 600. Famílias com criança de até 6 anos na escola recebem R$ 150 por cada filho. Em junho começam a ser pagos os adicionais por filho entre 7 e 18 anos que estiver na escola para as gestantes. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais e trazendo aqui notícias para vocês referente ao Bolsa Família. Bom pessoal, neste mês 1,2 milhões de benefícios de família unipessoal composta por apenas uma pessoa foram bloqueadas pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social Família Combate à Fome. O objetivo aí é combater regularidade após uma explosão de cadastro de pessoas que moram sozinhas no segundo semestre de 2022. O novo Bolsa Família foi relançado pelo governo federal em março, substituição ao Auxílio Brasil. Bom, o programa foi retornado com pagamento médio de R$ 670 por família e o valor é que deve chegar aí a R$ 714. Bom, veja agora o calendário do pagamento do Bolsa Família em abril com o final do NIS, a data do depósito. Não vou falar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas o começo ali com o final 1 seria no dia 14 de abril, 2 dia 17 de abril, com o final 3 ali dia 18 de abril, 4 dia 19 de abril, 5 dia 20 de abril e vai fazendo a sequência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, obrigado, fui!